Hoje temos dois episódios! Surpresa! Era por esta razão que nós não conseguíamos colocar o outro peixe aqui. Porque temos aqui uma caravela portuguesa, Portuguese Man of War, com uma água-viva. E o que é que está aqui a acontecer? Está a acontecer que a caravela está ali com o tentáculo da água-viva, está a agregá-lo e a puxá-lo para o pé de si para o digerir. E lembrando que a caravela não é um animal, é uma colónia. Cada pintinho azul é mais um animal. E elas não nadam, elas simplesmente seguem a corrente. E onde as ondas vão, elas vão. Ou seja, onde o vento está, elas estão. E isto é o flutuador. E aqui, dá para ver melhor assim. Veja. O tentáculo de água-viva já está ali perto da caravela. Já está dentro da caravela. Ela está a digeri-la. Ah, e só os raios da caravela é que provocam irritação na pele, porque esta parte aqui pode-se tocar. Esta aqui não faz mal. Aqui nas pontas, estas partes aqui do flutuador não faz mal. E é tudo hoje. Tivemos dois episódios para compensar que não tivemos muita variedade de animais. Nem de colónias. Por isso hoje. Então, acho que é só isso. Adeus. Bom, bom. Que tal. Que tal.